Notícia na Manhã Pode destruir a liberdade Dirigir dos demais cidadãos Pode usar espaço universitário Pode desviar Pode fazer o que quiser Em nome da democracia Vou resolver o meu problema Eu estou colocando aqui para tudo o que a gente está acompanhando Eu tenho na linha o presidente da Acrimesc Aliás, na linha não Tenho aqui na minha frente Dos visitas, dos estúdios da CBN Agradeço muito o doutor Hélio Brasil Presidente da Associação dos Advogados Criminalistas Do Estado de Santa Catarina Bom dia, doutor Hélio Prazer em recebê-lo aqui Bom dia, Mário Prazer é nosso Bom dia aos ouvintes Eu queria começar justamente pelo que disse o cidadão aqui O que é a democracia para o senhor? Na verdade, a democracia Sim, ela pressupõe fazer manifestações Só que o direito de um Ele termina quando começa o direito do próximo Então, realmente Quando a justiça determina Que tal manifestação é ilegal Essa manifestação tem que cessar Sobre ele não ser mais uma democracia E sim, uma anarquia Que é um sistema sem governo Sem qualquer controle Respeito a determinações superiores Exatamente E o judiciário é um dos sistemas superiores que temos? Executivo, legislativo, judiciário? O judiciário é um dos poderes Os poderes O legislativo legisla Faz as leis O executivo executa E o judiciário faz com que elas sejam cumpridas Pois não Bom, a OAB Santa Catarina Reafirmou ontem Em reunião da Comissão de Assuntos Prisionais Que o sinteste Deve garantir o cumprimento Da decisão judicial Que garante o acesso Dos advogados Aos clientes Que são presos Isso não tem acontecido? Bom, até ontem não tinha acontecido Não sei se agora Com a conversa que a OAB teve Com os representantes dos sindicatos Isso vai acontecer Mas não vinha acontecendo Mas os presos estavam impedidos De ter acesso aos advogados Porque como a gente não pode entrar Sem que tenha devida segurança Não estava sendo feita a segurança Então nós não poderíamos visitar nossos clientes De que forma torna-se possível O cumprimento desta determinação legal Por parte dos agentes prisionais Se não houver da parte deles essa vontade Quer dizer A justiça pode fazer algo Além de determinar E de cobrar multa Ou algo parecido? É, na verdade A justiça já determinou E está cobrando multa diária Em virtude disso E também Podem ser responsabilizados Me parece que o Ministério Público Já determinou a abertura de inquérito Para ver a responsabilidade Dos organizadores Da greve E serão responsabilizados Provavelmente penalmente Por desobediência Ou prevaricação Aí seria o próprio sindicato? Não, não Daí seriam pessoas, né? A responsabilidade criminal É pessoal Ela não é do sindicato O sindicato não tem personalidade Sim, mas Por exemplo Em tese O presidente do sindicato É responsabilizado pessoalmente? Sim Poderá ser responsabilizado pessoalmente Poderá ser Sim Bom, o contato foi interrompido Em função da greve Dos agentes penitenciários Além disso O que mais pode ser feito Para tentar dissuadir Os agentes De manterem a greve Ou pelo menos De colocar em 30% E 30% É suficiente Para que Tudo Entre aspas Volte Mais ou menos A normalidade? Não 30% não é suficiente Mas é um mínimo Pelo menos Aqueles detentos Que precisam ir a audiências Porque pessoas Que estão presas Estão sendo processadas ainda Então esses O processo está ocorrendo E eles não sendo Deslocados para a audiência E não podendo ter Entrevista com o seu advogado Ou acaba ocorrendo Um excesso de prazo Em sua prisão E daí Possivelmente Posteriormente Terão que ser liberados Por esse excesso de prazo Caso Persista Esse movimento Grevista Nós entendemos Mário Que o que deve ser feito É a conversa O diálogo O diálogo tem que ser feito Então Me parece que já Há um pouco de diálogo Entre o Estado O governo do Estado E os grevistas E até o AB Já se colocou A disposição Para intermediar Penso que Temos que Dialogar Então mas Para se ir à justiça O diálogo não foi Exaustivamente tentado Ou seja Só se vai para a justiça Pedir para que a justiça Determine Responsabilizando legalmente Quem de direito Depois de sentar Todo o diálogo possível Na verdade A ordem dos advogados Do Brasil Foi à justiça Por um outro motivo Que era que estava Sendo impedido Dos advogados De Exercer suas prerrogativas Então Isso é uma coisa É uma consequência Do motivo principal Logo no início da greve Logo no início da greve Então Depois que se iniciou a greve Me parece que já conta Com 20 dias Creio que deve ter Tido diálogo Nesse meio tempo E eu penso Que para encerrar Também tem que ser feito Esse diálogo Tem que Conversar E chegar a um denominador comum Ambos os lados Tem que ser dele Eu estou conversando Com o doutor Hélio Brasil Presidente da Associação Dos Advogados Criminalistas Do Estado de Santa Catarina Destaque de capa Do diário catarinense de hoje Polícia militar Desabafa contra O prende e solta O comando do batalhão De Balneário Camboriú Reclama da impunidade A criminosos presos Que retomam a liberdade Divulga a lista Dos mais reincidentes E cobra uma posição Contra a insegurança Da região Nós sabemos Que as pessoas estão cometendo Delitos Alguma coisa antes aconteceu Para que elas chegassem Nesse ponto Claro Então o que precisamos Estudo de base É educação É primordial Primeira coisa É educação Que se a pessoa É bem educada Quando chega Na idade adulta Tem um emprego Tem condições De sobreviver Ela não vai cometer Delitos Salvo algumas exceções Que existem Em qualquer lugar Em todos Todos os países Não é só no Brasil O que me parece Nesse caso É que A polícia militar Tem uma função Que a função dela É o policiamento Ostensivo E Mesmo prendendo Se a justiça Entende Que ele não Que não é caso De prisão preventiva Por óbvio Que ela tem que soltar E pode Claro Aplicar outras medidas São as medidas cautelares Diversas da prisão Que é comparecimento Em juízo Que é Não se ausentar Da comarca Não sair à noite Recolher-se à noite Em casa Se essas medidas Não derem certo Devem ser fiscalizadas Se elas não Forem cumpridas Aí sim Pode ser Novamente Decretar Uma prisão O top 10 Da criminalidade É que o desabafo Da polícia militar Não divulgou nomes Evidentemente Certamente Um documento veio Mas O décimo Colocado Tem 10 17 passagens O primeiro lugar Tem 81 passagens Pela polícia E é preso E logo em seguida É liberado novamente Quer dizer Não há o fazer mais Com esse cidadão Por exemplo O que é necessário Para se determinar Outra Que é necessário Que é necessário Que é necessário Que é necessário Que fique presa A pessoa Não há necessidade De ficar presa Mas Teríamos que ver Claro Quais foram Os delitos Que ele foi acusado E se realmente Foi a pessoa Que cometeu E entre outras coisas Se ele foi condenado Em algum Porque a reincidência Só ocorre Quando ele é condenado Com trânsito julgado O presidente da associação Dos magistrados catarinenses Doutor Sérgio Luiz Junques Afirma que Recentes debates Sobre a escalada Da violência E da criminalidade Nos quais se atribui A juízes A corresponsabilidade Pela impunidade Demonstra o tamanho Do desafio Como o senhor mesmo disse A ser enfrentado Não só pelos magistrados Mas por todos Ele defende Uma reforma processual E na legislação Os senhores também Na OAB Defendem essa reforma Processual E na legislação Especialmente na penal Mário O nosso país É um dos países Que mais tem legislação penal Correm leis Criminalizando condutos Praticamente todo dia Quanto maior o número de leis No país Maior a ignorância De seu povo É verdade Então eu entendo Que não precisa De mais legislação penal Nós temos que reduzir A legislação penal O direito penal É a última rácio É o último É o fim Então nós temos que Fazer uma boa legislação Social E cumpri-la E cumpri-la Educação Trabalho Saúde Segurança Para depois No final Se nada disso Der certo Aí sim Aí nós vamos Entrar na legislação penal Deixa eu só voltar Aqui a questão Da solicitação Em relação a greve Dos agentes prisionais Para a gente fechar De alguma forma A UAB Está tentando Mediar Pelo menos Essa questão Sim Me parece que sim Eu tenho acompanhado No site da UAB E me parece que a UAB Sim está tentando Mediar Até porque Como tem uma multa Aplicada Cada dia que passa Essa multa Vai se avolumando E depois Vai ser executada De quem For o responsável O círculo É um negócio Interessante Certamente Eles vão ter Que ter advogados Para defender Daqui a pouco Com certeza Os próprios Advogados Que solicitaram A posição Da justiça Poderão ser chamados Para defendê-la Mas tudo bem É o equilíbrio Do sistema Agradeço muito A sua vinda aqui Doutor Muito obrigado Também agradeço Presidente da Associação Dos Advogados Criminalistas Do estado De Santa Catarina Doutor Hélio Brasil Falando Ao Notícia Na Manhã Agora são Nove horas e Cinquenta e seis minutos Nove e cinquenta e seis